Como o mar que toca o céu e chega à praia Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Como o mar que toca o céu e chega à praia Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Chegar ao cimo da montanha Para o medo de passar O Evangelho é uma missão Na qual queremos triunfar Todo o mar que toca o céu e chega à praia Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Passo a passo caminhamos Não baixamos as mãos Cuidamos uns dos outros Como o Cristo dos seus irmãos Mudamos o mundo com amor Sem nada em troca esperar Sem nada em troca esperar Piscamos homens com palavras Passamos de vez ao mar Todo o mar que toca o céu e chega à praia Também nós pela oração Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Temos Jesus do nosso lado Entregamos-nos para seguir Entregamos-nos para seguir Mesmo com a adversidade Fazemos-nos a sorrir Todo o mar que toca o céu e chega à praia Também nós pela oração Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Como o mar que toca o céu e chega à praia Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Também nós pela oração não deixamos de lutar Um sorriso vale mais que mil palavras Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar liberando Podemos agir e pôr o outro em verdade Podemos agir e pôr o outro em primeiro lugar Espeichamos nosso겨-lo Promhoe-lo